Olá, boa tarde. Voltamos com as últimas notícias do Poder Executivo Federal nesta tarde de sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com governadores de Estado. O encontro é no Palácio do Planalto e de lá fala ao vivo o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Oi, Carandina. Olá, Daniele. A reunião com governadores começou agora há pouco e na manhã desta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes de associações estaduais de município. Durante a reunião, os prefeitos entregaram à presidenta uma carta em que eles apresentam reivindicações em que manifestam apoio a algumas propostas do governo, como a recriação da contribuição provisória sobre movimentações financeiras da CPMF e também a discussão sobre a reforma da Previdência. Daniele. Obrigada, Carandina, pelas suas informações ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff divulgou nesta tarde nota oficial à imprensa sobre medidas adotadas hoje pela 13ª Vara da Justiça Federal, no Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. E na nota afirma, em relação às medidas decididas pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público e executadas no dia de hoje pela Polícia Federal, declaro que, um, o cumprimento da Constituição é a única via segura para o bom exercício das funções públicas e o respeito aos direitos individuais. No meu governo, garanti a autonomia dos órgãos responsáveis por investigações de atos de improbidade e de corrupção, mas sempre exigir o respeito à lei e aos direitos de todos os investigados. 2. Nesse momento, na qualidade de chefe de Estado, avalie o necessário ponderar que todos nós, agentes públicos, independentemente do poder em que atuamos, devemos ter um profundo senso de responsabilidade em relação ao cumprimento das nossas competências constitucionais. É necessário que as investigações prossigam para final punição de quem deve ser punido. Mas, no ambiente republicano e democrático, o protagonismo da Constituição, sob orientação do Supremo Tribunal Federal, constitui importante salvaguarda. O respeito aos direitos individuais passa, nas investigações, pela adoção de medidas proporcionais que jamais impliquem em providências mais gravosas do que as necessárias para o esclarecimento de fatos. 3. Vazamentos ilegais, pré-julgamentos antes do exercício do contraditório e da ampla defesa não contribuem para a busca da verdade, mas apenas servem para animar a intolerância e retóricas antidemocráticas. 3. Por isso manifesto meu integral inconformismo com o fato de um ex-presidente da República, que por várias vezes compareceu voluntariamente para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar um depoimento. Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco o balanço das visitas feitas em todo o Brasil pelos agentes de saúde e militares em busca de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O trabalho de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya é feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle. Eu vou conversar com o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Neilton Oliveira. Secretário, o senhor já tem um balanço atualizado das visitas às residências? Da nossa meta de visitar 67 milhões de imóveis em todo o país, nós alcançamos 88% até 29 de fevereiro. Desse total, 48 milhões e 200 mil imóveis foram vistoriados e onde foi necessário foi feita a destruição de criadores do mosquito. Os mais de 11 milhões de imóveis fechados conseguimos recuperar 1 milhão e 400 mil imóveis que também foram vistoriados, dando aos estados brasileiros 93% dos municípios também visitados. O estado de Pernambuco foi o que mais atingiu o percentual da meta e isso nos anima muito porque todos os estados se motivaram e todos os municípios se envolveram de maneira maciça com esse desafio. E o trabalho continua, né? Quais são as próximas etapas planejadas? Sim, é um trabalho permanente. Nós estamos cada vez mais conseguindo construir a identidade de que não é uma campanha, é um processo de enfrentamento e um desafio que atinge toda a população e todos os setores da sociedade e com o protagonismo do governo federal, o apoio maciço dos governos estaduais e municipais, especialmente a mobilização da população, nós queremos agora ampliar a criação de salas locais, a exemplo do que nós já fizemos em todos os estados, todos os estados já contam com uma sala estadual que monitoram, que planejam e que dinamizam as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Obrigado, secretário. Outras informações podem ser consultadas no site combateaedes.saude.gov.br. De Brasília, Rafael Gasparotto. Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física devem baixar a nova atualização do programa. A versão mais robusta do aplicativo foi disponibilizada ontem pela Receita Federal. Mas se você já preencheu e transmitiu a declaração, não precisa tomar nenhuma providência, pois a Receita vai adotar medidas para sanar eventuais inconsistências. Quem preencheu a declaração total ou parcialmente e ainda não transmitiu, não vai perder dados, pois eles serão transferidos para a nova versão. Até as 11 horas da manhã de hoje, 880 mil contribuintes, pessoa física, tinham enviado as declarações para a Receita Federal. Lembrando que o prazo de entrega da declaração vai até 29 de abril. E o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, participou esta manhã do programa Brasil em Pauta, aqui da TVNPR. Ele conversou com rádios de todo o país e falou das novidades desse ano, além de tirar dúvidas sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda. O declarante terá que informar o CPF dos dependentes maiores de 14 anos. A segunda novidade está relacionada aos profissionais da área de saúde e os advogados. Esses terão que informar nessa declaração de 2016, os valores recebidos de seus pacientes ou clientes, um a um, incluindo o CPF e o valor que recebeu. Essa é uma segunda novidade. A terceira, eu diria que é do programa. Nós temos, nesse ano, aquelas funções de verificar pendência, salvar para entregar a receita e enviar a declaração. Nós temos hoje, vamos dizer assim, um botão só, uma tecla de atalho, onde ele, concluindo a declaração, ele clica nesse botão e a declaração será enviada, se não tiver pendência. Então, ele vai fazer verificação de pendência, gravação e envio numa tecla só. Estas são as principais novidades do programa de 2016. E você poderá assistir a entrevista na íntegra com o Joaquim Adir logo mais às 6h30 da tarde, hoje, quando o programa Brasil em Pauta será reprisado. Essas foram as últimas notícias do governo federal na tarde desta sexta-feira. Outras informações você acompanha logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Um ótimo fim de semana para você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho